Isso, isso, isso é 22 News que paca, paca caralho É um primo que dá o papo, praz não vinha sapeca, cheia de má intenção Com ódio na xereca, DJ Fall que tá lançando Praz não vinha sapeca, cheia de má intenção Com ódio na xereca, vem curtir, vem curtir aqui na favela Junto com as colega, desce o uísque, toma bala pra descer de perna aberta Na travessa BH, pra descer de perna aberta Tá lá da zona sul, pra descer de perna aberta Tá lá da zona sul, pra descer de perna aberta Escuto MC Smoke pra descer de perna aberta Escuto MC Rapista pra descer de perna aberta A vida de MC, me rendeu muita xereca A vida de DJ, tá rendendo muita tcheca A vida de MC, tá rendendo muita tcheca Tá rendendo muita tcheca Tá rendendo muita tcheca A vida de DJ, tá rendendo muita tcheca A vida de DJ, tá rendendo muita tcheca Tá rendendo muita tcheca